Dois cães, dois cachorrinhos testaram positivo para o coronavírus em Curitiba. Um cão de uma raça bulldog, o outro é um vira-lata. Os dois, os donos tiveram o coronavírus. E esses cachorros dormiam com esses donos na cama. A pergunta que fica é, os cães podem ter o vírus? Eles transmitem o vírus? Eles manifestam a doença? Eles desenvolvem a Covid-19? A gente vai dar uma olhada numa reportagem agora para responder tudo isso para você. Veja. Quem vê esse bulldog francês assim nem imagina que o exame dele para coronavírus deu positivo. É o primeiro cão do Brasil confirmado com a doença. O fator principal desses dois animais é que ambos dormem com seus tutores, com seus donos proprietários. E aí há uma relação maior de troca ali e por isso que pode ser infectado. Além dele, um outro pet sem raça definida testou positivo também em Curitiba. Os exames são do tipo RT-PCR, o mesmo usado em humanos. Nos animais é feita a coleta de saliva da garganta. No mês passado, uma gata de Cuiabá, no Mato Grosso, também teve a doença. Até agora, os pesquisadores da Universidade Federal do Paraná testaram 10 animais. A meta é ampliar esse número nas próximas semanas. E apesar dos dois resultados positivos, nenhum estudo indica ainda que gatos e cachorros contaminados desenvolvam a Covid-19 ou transmitam para os seres humanos. Os animais, embora se infectem, seja detectado no swab, eles não transmitem para as pessoas. Não há um único caso de cão ou gato transmitindo Sars-CoV-2 para seus tutores ou para outras pessoas. Pesquisadores de Belo Horizonte, Campo Grande, Recife, São Paulo e Cuiabá também colaboram com o experimento. Daqui para frente, o que nós vamos fazer é ampliar. Então, nós fizemos 10 coletas até agora. Nós devemos chegar a 100 coletas por capital. Isso é muito importante para que nós saibamos que cães e gatos, nós tenhamos certeza, para falar com embasamento científico, que cães e gatos não participam da Covid-19. Eles são infectados pelo vírus, não transmitem e não apresentam sinais clínicos. Assim, a gente já descobriu que os animais podem ter o Sars-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Eles podem portar, ter isso, pegar dos humanos, mas eles não desenvolvem sintomas, não desenvolvem a doença, eles não ficam com a Covid-19, que é o agravamento desse vírus que faz ter a doença e não passam para os seres humanos. Portanto, se o seu animal tiver, não tem problema nenhum. Mas é um sinal que pode estar circulando o vírus nos lugares que você frequenta junto com esse animal, principalmente a tua casa. Aliás, o animal desenvolver pode ser um alerta. Ele ter o coronavírus, ele ter o vírus, pode ser um alerta para todos nós. Então, vamos tomar esse cuidado. Nada de sair fazendo maluquice com bicho por aí, hein, gente? 7h58.